Cariedade salva vidas, né? É. Maravilhoso. Sem certeza. Que nós estamos salvando fomes. É verdade. Vocês já imaginaram, vocês que estão em casa, quantas crianças não tomaram café da manhã ainda? Quantas famílias, o pai, mãe, avô, que come um pouquinho pra deixar pro neto, pro filho? Isso é verdade. E tá o inferno aqui em São Paulo, brigando com o prefeito, brigando com o governador. O que vocês querem fazer com o nosso povo? Hein, Dória? Hein, Covarty? O que vocês querem fazer com a gente? Será que eu preciso aí meter a mão na cara de um de vocês? E eu faço. Fujam de mim. Eu não tô aceitando mais ser amigo de vocês. Isso é verdadeiro, é ao vivo. O que vocês estão fazendo com o nosso comerciante, com as pessoas, vocês estão matando o povo de fome. O que vocês querem? Que a China tome conta da gente? Ou querem apanhar na cara? É o que vocês merecem. Vou cantar a procissão, vou rezar um pouco, porque senão vai dar coisa isso aqui. Depois vem, vem falar, me processa. Fala que eu tô errado. Vocês vão ver o que vai virar à frente da casa de vocês. Vocês acham que o povo não tá comigo. Pensa bem nisso. Eu não me manifestei até hoje. Tô quieto lá pra não pegar essa Covid. Mas o povo tá morrendo de fome. Vocês são muito culpados. Preste bem até. Acorde pra vida. Procissão. Gilberto Gil. Um. Tá aí, um cara mais velho, não tem rabo preso, falando. E uma dica. Não peça uma boa administração da saúde pra político. Remédio. Diga pra ele parar de te roubar através de impostos. Em vez de eles fingirem que estão enfrentando essa doença, deixa o seu dinheiro com você e você a enfrenta. E outra coisa, vocês podem reparar, uma série de canais, programas aí que se dizem de direita, inclusive do YouTube, eles não falam contra a obrigatoriedade do uso dessa focinheira ridícula. Enquanto eles ficam nos seus estúdios sem máscara. Ou seja, eles não tomem aí pra dona Maria, que é obrigada a ficar o dia todo numa padaria ampla, usando essa coisa no rosto. Tá? São um dos piores tipos de comunistas que existem, que são os covardes. Entendeu? E outra coisa que eu queria dizer aqui é sobre protestos. Concentrem as manifestações nas praias, nos rios, nas cachoeiras. Porque aí, se a fiscalização chegar, eles vão molhar as calças. Pelo menos você deixa eles todos ensopados. Já é muito interessante. Nas praias, muito difícil a chance de contaminação. E outra coisa, quero dizer aqui também sobre o órgão excretor do senhor João Dória. Porque ele afirma que a população não tem condições de saber o que é melhor pra saúde dela. A população não tem condição de cuidar nem da sua própria higiene, segundo ele. Então, eu quero sugerir aqui a socialização do órgão excretor do senhor João Dória. O órgão excretor do senhor João Dória está coletivizado a partir de agora. Não pertence mais a ele. Se ele fosse coerente, ele deveria decretar isso também. O órgão excretor do senhor João Dória está coletivado a partir de agora.